O menorzinho sem expectativa, doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão, garrou a vida e pegou num plantão E na favela era uma esporra louca, não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti uma resenha, porque ele tava no alto da pé De rolê no Jack eu resgato a forte, mó saudade que o mano caco aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte, o estado é genocida com o morador De rolê na lápis eu resgato a forte, mó saudade que o mano pablo aqui deixou De dia de tragédia com cheiro de morte, o estado é genocida com o morador Não tenho medo, eu sou filho do dono, maior responsa disso, jeito homem De carro bicho eu fiz ela endoidar, e hoje onde eu passo todas querem me dar Tô ligado, quem tava junto no meu sofrimento Mente instruída, desde que nós se envolvendo e aprendendo Bota a dor pro ator, e mando rajada Em homenagem ao bebê da lapela De carro bicho, a tropa passou Ouro maciço Número